Por falar em confusão, uma briga entre colegas de trabalho por pouco não terminou em homicídio no Vale do Aça. Aí, olha lá, olha lá, que pancadaria aquela lá? Ele tá batendo no colega? Aquilo é o colega que tá no chão? Não, para com isso, gente. Batendo no colega com a pá? Ô, gente. Não, gente, hoje é segunda-feira. Meu pai celestial. Gente do céu, os dois colegas brigaram, e um deles de 29 anos, com a pá. Desferiu vários golpes no outro de 37 anos. Lembrando que a pá não é arma, tá, gente? É um instrumento de trabalho, é uma ferramenta. Mas na mão da pessoa enfurecida, ela se transforma numa arma. Numa arma contundente, diga-se de passagem. A situação foi registrada em Coronel Fabriciano, e a Gisele Ferreira tem detalhe desse caso. Ei, Gisele, o que é isso, minha filha? Boa tarde pra você. Boa tarde pra você, Nico. Boa tarde pra quem nos acompanha aqui no Balanço Geral. Olha só, esta confusão aconteceu no local de trabalho destes dois homens. O autor destas agressões acabou sendo preso e confessou o motivo. Ele disse que estava sendo ameaçado de morte pelo colega dele, um homem de 37 anos. E que, de repente, ele pegou uma pá e começou a agredir este colega dele de trabalho com vários golpes de pá. Inclusive, essa confusão foi parar no meio da avenida. Pessoas que estavam ali por perto acabaram registrando tudo isso com câmeras de celular, né? Hoje a gente sabe que é muito fácil fazer isso, porque todo mundo tem um celular na mão. E tudo foi registrado por um circuito de monitoramento de onde os dois trabalham. O homem agredido, ele foi levado a um hospital e lá ele disse que ele é quem teria iniciado as agressões. A polícia descobriu, no entanto, que a vítima, a vítima destas pesadas, estava com um mandado de prisão aberto. Ele ficou sob escolta policial até ele ser atendido, foi liberado e acabou. Que tanto ele quanto o agressor foram juntos para a delegacia de polícia civil, Nico. Gisele, obrigado. Volta a imagem aí, ô Bebiano. Porque ainda bem que aparece uma pessoa, olha lá, aparece uma pessoa atirando, né? Olha lá, a pessoa puxando, ó. Não faz senão, rapaz. Vem correndo, não faz senão, moço. Faz senão, você vai acabar com a sua vida. Ainda bem que tem uma pessoa do bem perto, né? Ainda bem que tem uma pessoa do bem. Não, é redundante mesmo. Ainda bem que tem uma pessoa do bem para fazer o bem. Porque senão a gente faz só o mal. É, bruscra. Que confusão, minha gente. Segunda-feira. É, Felipe Bebiano. Você que está na direção agora comigo aí, né? Felipe Bebiano, dia de segundo, Balão Geral. É isso aí que o senhor está vendo, tá, seu diretor? É, aí o pessoal fala assim, você que apresenta o que? Jornal Sangrento? Que Jornal Sangrento, gente? Eu não apresenta Jornal Sangrento nenhum, não. Eu sou apresentador aqui do Balão Geral da TV Leste. Para o leste e nordeste de Minas. É que esse tipo de coisa aí acontece na nossa região, hein? Isso aqui é um manancial de tragédia. Eu nunca vi isso. Uma região onde a inveja prevalece, onde o ódio prevalece. Eu sou criado aqui. Eu sou nascido aqui em Valadez. Eu sou do leste. Eu não estou falando mal da minha região, não. Eu fico envergonhado vendo uma cena dessa. Gente, nós somos no século XXI. Que isso, gente? A barbárie ficou para trás há muito tempo. Eu estudei isso lá, hein? Nas aulas iniciais de direito, né? História do direito. Barbárie. É lei de Italião, olho por olho, dente por dente. Não tem isso mais não, gente. Agora nós somos no Estado democrático. É Estado democrático de direito, chamado assim. Se a pessoa fez uma coisa que você não gostou, vai levar isso lá ao palho da justiça para a justiça definir. Faz o boletim de ocorrência. Ah, daí pra vias de fato. É pá. É facada. É pai e mata filho. Ah, eu não aguento isso não, mãe. Eu não aguento isso não. Segunda-feira. O povo ama o balanço geral mesmo. Essa audiência nossa é fiel. Porque o sujeito está com um prato de comida na mão em casa. Lá quietinho na sala. Prestigiando o jornal. E aí, já no primeiro bloco, esse tanto de coisa que a gente viu aqui, é porque ama a audiência mesmo. A gente não quer mostrar sangue pra você não, querido. Tanto que a gente não mostra a cena lá. Tá desfocado, ó. Né? É um efeito que os meninos usam ali pra não mostrar, né? A vítima sendo alijada ali, né? Colocada numa condição de humilhação, condição ultrajante, né? Independente da discussão, né? Do mérito e do início da discussão. Eu tô falando no geral. A violência tá descambada. Meu Deus. Desculpa você de casa aí. É um desabafo, viu? É um desabafo.